A idade mediana do brasileiro passou de 20... 29 anos... 29 não, né? Mas do quê? Vamos continuar. Não, a idade... Volta pra mim o texto. 35 de 2022, é do quê? É, é, é. A idade... Não, acho que tem algum erro nessa informação aí, não sei. O fato é o seguinte, a idade média do brasileiro aumentou. Vamos ver a reportagem. Ela é conhecida como a Super Vovó. Nas redes sociais, não esconde o ano de nascimento, 1907. Maria Branias mora em Catalunha, na Espanha. E é a mulher mais velha do mundo, com 116 anos. Qual será o segredo? De não ficar no sofá. E gostar de si mesma. Ver a vida com otimismo. A Super Vovó compartilha sua história de vida na internet. E ela se lembra de cada detalhe, até mesmo da infância. Em uma das postagens, Maria chegou a dar uma dica para ter uma vida longa. Ficar longe de pessoas tóxicas. Essas mulheres, que fazem parte de um grupo de atividades para terceira idade, concordam. E ainda acreditam que ela tenha mais segredos. Tem uma família que ela ama muito e eles amam ela também. Que isso, eu acho que é a Porto Seguro. Começa daí. No Brasil, também existe uma Super Vovó. É a Dona Nair, de 93 anos. Apesar da idade, ela não tem qualquer doença. E ainda posta vídeos bem humorados. Dona Nair faz tanto sucesso que acumula 3 milhões de seguidores em uma rede social. Obrigada pela rosa. Não tem problema. É assim, Isabelle, que ganha dinheiro. A memória da vovó brasileira é tão boa que ela se lembra até de detalhes do vestido de casamento, que usou há mais de 50 anos. Ele era longo, rodado, mas ele tinha um brilhante. Mas era tão fininho, tão fininho, que não dava nem para ver. O caso da Super Vovó chama tanto a atenção que agora a ciência quer descobrir por que ela vive tantos anos sem perder a memória e com poucas doenças. Para fazer o estudo, os pesquisadores foram até a casa de Maria e colheram amostras de urina, saliva e sangue. Eles vão estudar 6 bilhões de segmentos de DNA com foco nos genes ligados ao envelhecimento. Os cientistas esperam que o estudo ajude a criar medicamentos mais eficazes para tratar doenças que afetam o sistema nervoso e o coração. Para essa médica nutróloga, esse tipo de estudo promete ser revolucionário e causar um grande impacto no futuro de muita gente. A partir desse conhecimento genético, o que a gente está começando a ver aí pelo mundo são as terapias gênicas. Eu desenvolvo alguma substância que vai ajudar pessoas que não têm essa genética a adquirirem isso de uma forma artificial ou mudar a própria estrutura genética delas. O que a ciência já sabe, segundo essa médica geriatra, é que os idosos que vivem mais tempo tiveram melhores hábitos ao longo de toda a vida. E não apenas na terceira idade. Eles são menos inflamados, né? Então eles têm menos doenças de fato, né? Então são idosos que muitas vezes não sofrem de doenças metabólicas. Então eu estou falando aí de pressão alta, diabetes, né? São idosos que muito raramente fumam ou já fumaram. São idosos que não costumam fazer o uso excessivo de bebidas alcoólicas. São idosos que têm uma atividade muito ativa do ponto de vista de exercício físico, alguma atividade propriamente dita, né? São idosos que se alimentam bem. Então dão preferência principalmente a legumes e verduras. E sim, para a medicina, ser otimista também é um ingrediente para viver mais. Ter uma certa positividade, ter uma vida melhor, ter uma vida mais leve e com certeza viver a ser melhor. A alegria é a coisa mais sagrada que tem no mundo. É a coisa mais rica do mundo. É ser feliz. É, outro dia numa conversa, inclusive, lá com o doutor Gil Seré, meu cardiologista, ele falou que as pesquisas mostram exatamente isso. Em boas condições, tendo condições, vivendo de maneira boa, saudável, a pessoa, o ser humano, o corpo humano, é para viver 100 anos, em média, né? É bastante, né? O duro é ter condições saudáveis para chegar lá bem, né? O importante é viver bem. Os números a gente vai trabalhando na continuidade. Mas viver bem, cuidar... A idade mediana do brasileiro passou de 20... 29 anos. Não, 29 não, né? Do quê? Vamos continuar. Não. Volta para mim o texto. 35 e 2022. Do quê? É, é, é. A idade... Não, acho que tem algum erro nessa informação aí, não sei. Vamos concordar. O fato é o seguinte, a idade média do brasileiro aumentou. Vamos ver a reportagem. Ela é conhecida como a Super Vovó. Nas redes sociais, não esconde o ano de nascimento, 1907. Maria Branias mora em Catalunha, na Espanha. E é a mulher mais velha do mundo, com 116 anos. Qual será o segredo? De não ficar no sofá. E gostar de si mesma. Ver a vida com otimismo. A Super Vovó compartilha sua história de vida na internet. E ela se lembra de cada detalhe, até mesmo da infância. Em uma das postagens, Maria chegou a dar uma dica para ter uma vida longa. Ficar longe de pessoas tóxicas. Essas mulheres, que fazem parte de um grupo de atividades para terceira idade, concordam. E ainda acreditam que ela tenha mais segredos. É uma família que ela ama muito e eles amam ela também. Que isso, eu acho que é a Porto Seguro. Começa daí. No Brasil, também existe uma Super Vovó. É a Dona Nair, de 93 anos. Apesar da idade, ela não tem qualquer doença. E ainda posta vídeos bem-humorados. Dona Nair faz tanto sucesso, que acumula 3 milhões de seguidores em uma rede social. Obrigada pela rosa. Não tem problema. É assim, Isabelle, que ganha dinheiro. A memória da vovó brasileira é tão boa, que ela se lembra até de detalhes do vestido de casamento, que usou há mais de 50 anos. Ele era longo, derrodado, mas ele era, tinha um brilhante, mas era tão fininho, tão fininho, que não dava nem pra ver. O caso da Super Vovó chama tanto a atenção, que agora a ciência quer descobrir por que ela vive tantos anos sem perder a memória e com poucas doenças. Para fazer o estudo, os pesquisadores foram até a casa de Maria e colheram amostras de urina, saliva e sangue. Eles vão estudar 6 bilhões de segmentos de DNA com foco nos genes ligados ao envelhecimento. Os cientistas esperam que o estudo ajude a criar medicamentos mais eficazes para tratar doenças que afetam o sistema nervoso e o coração. Para essa médica-nutróloga, esse tipo de estudo promete ser revolucionário e causar um grande impacto no futuro de muita gente. A partir desse conhecimento genético, o que a gente está começando a ver aí pelo mundo são as terapias gênicas. Eu desenvolvo alguma substância que vai ajudar pessoas que não têm essa genética a adquirirem isso de uma forma artificial ou mudar a própria estrutura genética delas. O que a ciência já sabe, segundo essa médica geriatra, é que os idosos que vivem mais tempo tiveram melhores hábitos ao longo de toda a vida, e não apenas na terceira idade. Eles são menos inflamados, né? Então eles têm menos doenças de fato, né? Então são idosos que muitas vezes não sofrem de doenças metabólicas, então eu estou falando aí de pressão alta, diabetes, né? São idosos que muito raramente fumam ou já fumaram, são idosos que não costumam fazer uso excessivo de bebidas alcoólicas, são idosos que têm uma atividade muito ativa do ponto de vista de exercício físico, com alguma atividade propriamente dita, né? São idosos que se alimentam bem, então dão preferência principalmente a legumes e verduras. E sim, para a medicina, ser otimista também é um ingrediente para viver mais. Ter uma certa positividade, ter uma vida melhor, ter uma vida mais leve e com certeza o que vai ser melhor. A alegria é a coisa mais sagrada que tem no mundo, é a coisa mais rica do mundo, é ser feliz. É, outro dia numa conversa, inclusive, lá com o doutor Gil Seré, meu cardiologista, ele falou que as pesquisas nossas são exatamente isso, em boas condições, tendo condições, mais vivendo de maneira boa, saudável, a pessoa, o ser humano, o corpo humano, é para viver 100 anos, em média, né? É, é bastante, né? O duro é ter condições saudáveis para chegar lá bem, né? O importante é viver bem, os números a gente vai trabalhando na continuidade, mas viver bem, cuidar da saúde agora, fazer uma poupancinha para o futuro, né? Exatamente. Boa, doutora. A Mega Mania continua sendo sucesso, transformando vidas e contando histórias inesquecíveis durante 15 anos.